E você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, bebê Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que esperava, bebê Você é mais do que sei, sou feliz, não vou embora, não vou embora, não vou embora, eu vou morrer de saudade Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, de tristeza eu sou viver E aquele Deus, não pude dar, você loucou minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou aqui o medo do futuro, e da solidão, e minha vida bate, só me canta E eu, para, 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 gostava tanto de você, para, para, gostava tanto de você E toma um guaraná, suco de caju Toma um guaraná, suco de caju Toma um guaraná, suco de caju Vou reembar na parte da sobremesa, é Toma um guaraná, suco de caju 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 Jacarezinho, diz aí Jacarezinho, quer ouvir O cantor, diz o voador Tira sua esquerda daí Sua esquerda vai ficar aqui fora Eu vou chamar o signo, quem é? Tim Maia Tim Maia Quem é Tim Maia? E o trem corre no trilho da central do Brasil E o trem corre no trilho da central do Brasil E com a paixão antiga e aquele beijo que escondeu a sua amiga E o que que deu? Diz aí E o que que deu? Deu fã aqui na cabeça E deu no Rio de Janeiro Que a feira de Aten é um sucesso E vem de tudo É um mistério E deu no Rio de Janeiro Dizem que cabra um descobriu a filial Dizem que cabra um descobriu a filial Dizem que cabra um dois tentou e se deu mal E o que deu no Rio de Janeiro E lá na roca E lá na roca Mandaram a risar Dizem que cabra um dois tentou e se deu mal Dizem que cabra um dois tentou e se deu mal Dizem que cabra um dois tentou e se deu mal Dizem que cabra um dois tentou e se deu mal